Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Ricardo Pirola. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O Ricardo Pirola fez a graduação, depois do mestrado, doutoramento, aqui no curso de História da Unicamp, depois foi professor na Federal de Goiás e agora é professor aqui do nosso curso de História. Ele é um estudioso do Brasil no século XIX, em particular de temas relativos à escravidão, que é justamente a nossa conversa de hoje é sobre a escravidão e as rebeliões e a rebeldia escrava no século XIX. Então eu gostaria de começar, professor, perguntando justamente sobre isso, porque a partir daquelas rebeliões no Haiti e em outras regiões em que houve uma revolta escrava, que inclusive com consequências duradouras e que as potências coloniais e os escravistas ficaram muito preocupados, eu pergunto assim, quais as repercussões disso no Brasil em geral, mas em particular aqui na nossa região, porque a gente está acostumado a pensar na Bahia, mas eu gostaria de saber também como é que isso se deu por aqui. Professor, o século XIX, ele foi marcado de fato por uma sequência muito grande de revoltas, ou pelo menos a historiografia hoje em dia conhece um número muito grande de revoltas escravas, planos de revoltas, por todo o século XIX. Isso não é à toa, o século XIX é o período em que o Brasil recebeu uma quantidade enorme de escravos africanos, especialmente na primeira metade do século XIX. Quando a gente compara, por exemplo, a quantidade de escravos que entrou no país nessas primeiras décadas do século XIX, o número é muito maior do que a quantidade de escravos africanos que entrou anteriormente no país. Para te dar um exemplo, de 1570, ou desde o início mais efetivo do estabelecimento do tráfico atlântico de escravos para o Brasil, até 1790, então até o final do século XVIII, havia uma média de escravos que entravam no país em torno de 12 mil por ano. A partir do final do XVIII e primeiras décadas do XIX, esse número sobe para 40 mil escravos. Se você pega da última década do XVIII até as três primeiras décadas do XIX, a gente entrou no país cerca de 1.6 milhões de escravos, ou cerca de 60% do que havia entrado em todos os três séculos anteriores. Então, é uma concentração muito grande. E isso, é claro, provoca, aumenta o número da população escravizada, cria uma discrepância na população em geral. Então, em várias localidades, seja no Nordeste ou seja aqui no Sudeste mesmo, no século XIX, você tem uma alta concentração de escravos que ultrapassa significativamente a população livre em geral. Então, mesmo na região, por exemplo, de Campinas, que foi uma região muito próspera, uma região produtora de cana-de-açúcar no século XIX, no começo do XIX, depois ela vira uma importante região produtora de café. Até quando, em meados da década de 30, a população escrava já supera a população livre. E o século XIX ainda vai ser marcado por um século em que as ideias liberais, as ideias iluministas começam a ganhar uma ampla divulgação. Então, uma ideia sobre liberdades, ideias sobre direitos naturais, justiça, essas ideias vão se espalhando aos poucos por todo o continente e, claro, pelo Brasil. E isso é muito claro, por exemplo, na Revolta do Haiti, em que ela tem uma forte inspiração das ideias iluministas da Revolução Francesa. E no Haiti, no final do XVIII, isso leva a uma grande revolta escrava, que, inclusive, levou à independência do Haiti, levou ao fim da escravidão por lá. É o caso da revolta mais bem-sucedida de toda a história, em que ela, enfim, leva ao fim da escravidão, leva ao fim daquele sistema de trabalho forçado. E isso, digamos, foi o grande, era um grande temor dos escravistas, dos proprietários e dos senhores no Brasil. Eles viram ali concretizado o que poderia acontecer em outras partes do continente. Exatamente. Eles tinham um grande, temiam que isso, de repente, se reproduzisse aqui, especialmente nesse momento em que a população africana no Brasil crescia consideravelmente. E há indícios, por exemplo, de que uma população escrava ou população negra, livre ou liberta, tinha conhecimento dos acontecimentos no Haiti. Então há casos, por exemplo, de libertos usando uma medalhinha com um símbolo de Dessalines, que foi o líder da Revolução Haitiana. Então há indícios que essas notícias desses grandes eventos circulavam por toda a América ou pelo mundo atlântico e assustavam. Também no contexto de que já havia um movimento evolucionista, também, digamos assim, iluminista, de inspiração iluminista, que também dava uma sustentação a essa aspiração. Ou seja, mesmo a intelectualidade, parte da intelectualidade europeia. Certamente, né? Então, por exemplo, já começa na primeira metade do século XIX uma luta intensa, inspirada por essas ideais iluministas, para inicialmente o combate, ou pelo menos o fim, contra o tráfico atlântico de africanos. Então isso inspira uma série de lutas nesse sentido. E que o Brasil vai, de alguma maneira, resiste a um dos últimos países, mas vai adotando algumas medidas para acabar com o tráfico atlântico. Em 1931, chega a aprovar uma lei para colocar um fim ao tráfico atlântico, que não é obedecida. Na prática, ela continua sendo desrespeitada, até que em 1950 se encerra completamente. E na segunda metade do XIX, esses mesmos ideais vão inspirar a própria luta pela abolição definitiva da escravidão no Brasil. Agora, a professora Sueli Robles Reis, já há muito tempo, ela dizia justamente, ressaltava o fato de que havia um temor por parte dos proprietários de que as pessoas livres fossem convocadas para o serviço militar, justamente porque enfraqueceria o contingente de eventual repressão a fugas de escravos e tal. Quer dizer, isso significa que havia uma consciência mais ou menos clara de que isso era latente, essa possibilidade de uma revolta. Agora, então, nesse contexto, eu pergunto, o professor estudou a lei de 1835 que endurecia a questão da criminalização dos comportamentos dos escravos. Eu pergunto como, nesse contexto, como o professor falasse um pouco da lei em si, como nós podemos entender, quer dizer, no momento em que nós temos uma, tanto no mundo quanto no Brasil, uma certa reação à escravidão, como uma lei dessas é aprovada para além do benefício econômico, digamos, mais imediato, que era o que estava em jogo. Mas eu digo, como é, fale um pouco sobre a lei para nós entendermos melhor, como é possível. Isso, essa lei foi aprovada pelo, recebeu a chancela imperial, né, em 10 de junho de 1835. Ela é uma lei que nasce nesse contexto de construção das instituições do Estado Imperial Brasileiro, então um país recém-independente, estava criando as suas novas instituições, então ele aprova em 30 o Código Criminal do Império, em 32 o Código Processual, e em 35 cria essa lei em específico para reprimir os crimes cometidos por escravos. Era uma lei bastante severa, bastante rígida, ela vai, em comparação com o Código Criminal, com o Código Processual, ela vai, por exemplo, encurtar o processo legal para você condenar um escravo, ela, por exemplo, impedia que o escravo ou o senhor, em nome do seu escravo que viesse a ser condenado, pudesse recorrer a um tribunal superior. Não havia essa possibilidade, a lei comum permitia, essa lei não permitia para o caso dos escravos, então não podia recorrer, por exemplo, ao Tribunal da Relação, ao Supremo. O escravo ou condenado, numa primeira instância, era condenação definitiva. O único recurso permitido por essa lei era apelar o imperador por uma graça imperial. O imperador, ele, como controlador do chamado quarto poder, ele podia, ele estava escrito na Constituição Brasileira de 1824, que ele podia, como está a pena de algum condenado, seja livre, liberto, escravo, não importa, ou mesmo perdoar. Ele poderia dizer, você está livre daquela sentença. Então, era uma lei bastante severa, e ela aumentou, por exemplo, também o número de crimes cometidos por escravos que seriam condenados à morte. Até então, os crimes que levavam o indivíduo a ser condenado à morte eram o crime de assassinato, roubo seguido de morte, ou insurreição. Essa lei, ela, claro, continuava a abarcar todos esses crimes, mas ela colocava ainda como crime que seria passível de ser condenado à morte o crime de envenenamento, tentando evitar envenenamentos de senhores, e mesmo agressões físicas, que se fossem consideradas sérias, graves, poderia um escravo, por uma agressão física, ser condenado à morte. E muitos foram, e muitos, ao longo do século XIX, pelo menos até meados do XIX, até a década de 60, pelo menos, a grande maioria condenada pela Lei 10 de junho de 35, acabava executada. Quer dizer, houve um período aí, digamos, até o crescimento do abolicionismo, em que ela atuou de maneira muito clara. Isso, exatamente. Era uma lei bastante utilizada, usou-se para reprimir a rebeldia escrava, e isso até a segunda metade do XIX, a lei continua existindo até o final da escravidão, até o momento em que a escravidão acaba, lá em 1888, a lei se mantém em pé. Ela virou o próprio símbolo do escravismo, desse símbolo da repressão senhorial. Mas ela, e a partir de 1860, que cresce, tem realmente uma discussão maior sobre, avança os debates sobre o abolicionismo, avança o debate sobre tentar diminuir essas diferenças que existiam na legislação, entre legislação para livre e legislação para escravos. Então, uma série de discussões no âmbito do judiciário brasileiro, que não nasceram só na década de 60, elas vão sendo construídas ao longo do tempo, desde a década de 40, algumas tímidas medidas aqui e ali, vão ampliando alguns direitos, algumas garantias aos escravos no momento do julgamento de um determinado crime, e isso, quando chega à década de 60, você tem um arcabouço jurídico maior, já mais bem consolidado, que faz com que as comutações das penas, o imperador vai ser bastante... Mais magnânimo. Exato. Ele, usando desse arcabouço jurídico que foi construído, de todas as discussões que foram feitas nos tribunais, ele reconhece e vai se tornando cada vez mais magnânimo. Agora, qual que você acha, professor, que seria o legado dessa discussão? Porque a gente pensa que em situações diferentes, mais contemporâneas também, o aspecto jurídico, de você fazer um aumento da criminalização como tentativa de controle das pessoas, eu gostaria... O senhor acha que há alguma relação entre... podemos fazer alguma relação, melhor dizendo, entre esses acontecimentos lá atrás, 150 anos atrás, e situações contemporâneas de uso do direito para, digamos assim, suprimir demandas de grupos sociais subalternos? O que o professor diria a respeito disso? Olha, eu acho que algumas, por exemplo, das propostas que a gente vê atualmente, eu acho que seriam retrocessos em direitos, na conquista de direitos, na conquista de garantias judiciais, no caso de um processo, no caso de você ter que enfrentar a justiça de alguma maneira. A sociedade brasileira foi construindo ao longo, desde essas lutas do XIX, a quais todos somos ainda herdeiros, desse passado de lutas dos escravos, de ex-escravos, de líderes abolicionistas, de juristas, de um modo geral, que no século XIX foram construindo todo um arcabouço, uma bagagem, a respeito dos direitos dos indivíduos, de igualdade de direitos dos indivíduos, e de construção de garantias na justiça. Então, de alguma forma, somos todos ainda herdeiros disso, então todas essas lutas foram fundamentais para a própria abolição da escravidão. Aos poucos elas vão desmanchando, ou tirando uma legitimidade da escravidão no XIX, e quando finalmente a gente tem abolida a escravidão, a gente tem uma, finalmente, pelo menos na lei, você tem uma igualdade de direitos. E ao longo do século XX, apesar de alguns retrocessos, como, por exemplo, no período da ditadura militar, em que, novamente, foi a pena de morte, por exemplo, foi reinstaurada durante a ditadura militar pela lei de segurança nacional. Não se sabe de casos de pessoas que tenham sido condenadas por ela, mas foram... Não foram condenadas legalmente. Legalmente, não. Foram mortas de guerra. Exatamente. Mas agora, essas discussões que voltam, querendo endurecer uma legislação, ou retirar... Eu entendo que seria um retrocesso. Eu entendo que seriam perdas de direitos, que foram lentamente construídos na sociedade brasileira, historicamente construídos, para tentar manter uma certa garantia ou uma igualdade de todos perante a lei. Olha, professor Ricardo, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque não só nos tratou, tratou nesse programa, de um tema histórico lá atrás, que é a luta pelos direitos, no caso aí, dessa população que tinha sido escravizada, mas aqui no final, inclusive, você estabelece essa, digamos, lição que podemos tirar da importância do Estado de Direito, do reconhecimento dos direitos das pessoas. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, tenho certeza que o nosso público ficou muito mais informado. Obrigado por ter participado, professor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. Obrigado. Este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira, eles estão disponíveis no site da RTV, assim como também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho